Bom dia a todos, eu sou o Paulo Alves e hoje trago uma informação preocupante. Uma menina chamada Teté está desaparecida e temos aqui no estúdio Cláudio Pino, o seu namorado, que está preocupado. Vamos todos nos unir, vamos fazer uma corrente para encontrar esta menina. É duro nos ver assim, nossa calma desvalorizada como Kwanzaa. Alegria ficou no retrato, na nossa parede. Prometemos sim, falhamos sim, só não permitas que esse terror aconteça com a gente, meu amor. Prometemos sim, falhamos sim, só não permitas que esse terror aconteça com a gente. Vou falar mais como, se nos altidores da procura-se meu amor. Vou falar mais como, se eu te narrar, sou teu nome, sou a melhor. Procurando a mulher que fez o homem chorar, procurando a Teté que fez esse homem amar. Toda noite eu carrego a sua imagem, nesta caôja do amor. Não me faça acreditar que o dinheiro e o amor andam de mãos dadas. Se eu estiver a mentir, que me atira a primeira pedra. Pedi ao padre que vou confessar, mas não fui fiel. Quero admitir que falta um pouco de calma, Teté. Quero admitir que falta um pouco de calma, Teté. Disseram que o câmbio baixou, eu quero festejar contigo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.